Oi galera, tudo bem? Hoje vou tentar desenhar a panda numa camiseta infantil, porque ela é muito simples e fácil de fazer. Primeiro vou desenhar a camiseta mão livre, ó, o lápis simplesinho, esse papel ofício, ó. A camiseta é mais ou menos assim, ó. E agora eu vou tentar desenhar a panda. A panda tem uma cabeça arredondada, ó. Tá vendo como ela é? As orelhas dela. É assim. Então vou tentar pintar logo as orelhinhas dela. Quero ela preta. Tá vendo como ela tá ficando? Tem os olhos dela. É oval, ó. Vou pintar logo de azul os olhos dela. A boca dela eu quero vermelha. Ó. O corpinho dela. Ó, o corpinho dela vai ser mais ou menos assim, ó. Decido. Então eu subo. Faço isso. Então eu venho aqui com o braço dela que é redondinho, ó. Ó. Faço isso. E preencho. Essa é uma bandeira simplesinha. Cada um tem uma maneira de fazer o seu desenho, né? O outro bracinho dela vem aqui assim, ó. Você dá uma subidinha assim, ó. Ele é meio arredondado e meio pontudinho. Mas se tiver alguma falha, não tem problema porque é um desenho a mão livre e também não exige desenho 100%. É só pra vocês verem como é que se desenha a mão livre. E a facilidade, não é isso? Aqui vem essa partezinha daqui de baixo, ó. Essa basezinha. Aqui você faz isso, ó. Então você vai, preenche. E a camiseta infantil com o desenho da panda tá livre pra você usar e desfilar por aí. Se você gostou desse simples desenho, dê um oi. Então aqui também você pode fazer esse pequeno detalhe, ó. Só isso, meninas. Olha aqui o desenho da panda. Vou colocar meu nome, ó. Olha aqui o desenho da panda. Na camiseta infantil. Se você curtiu, se você gostou do desenho. Até o próximo vídeo. Um beijo.